Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer! O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho vermelho pra se inscrever, também deixar muito like e não esqueça de deixar o sino das notificações na opção todas ativado pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então está certo! As minhas amigas, os meus amigos da casa, aquele abraço todo especial. E, gente, para tudo, porque hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma lindeza maravilhosa, uma peça assim que me tirou o fôlego hoje. É uma peça novíssima na plataforma, eu não vi ainda em outro canal, apenas no canal dessa amiga, mas se já existem outros canais, eu não sei, eu não pesquisei, tá, gente? Eu digo que é lançamento, que é novo, que é exclusivo, porque eu vi há uns dois ou três dias que lançou, eu recebi a notificação dessa videoaula, tá bom? Se é a pessoa que lançou, é a autora da peça também, não sei, tá? É novidade pra mim, é a primeira vez que eu vi e é novidade no canal dessa pessoa que eu vou estar indicando pra vocês. Vocês entendam, meus amores? Olha as cores que eu utilizei, tudo sobrinhas, tá? Eu consegui mesclar aqui tom sobre tom em azul, que vocês sabem que eu amo, né? Depois eu vou estar colocando aqui os toquinhos de fios em outras cores, pra poder jogar aqui pra dentro e organizar pra guardar sem eu perder a ponta. Então, sempre enrolam um pedacinho de outra cor aqui pra jogar aqui pra dentro e depois eu encontrar com facilidade aí a minha ponta do fio quando eu for trabalhar. Já fica, já abro o vídeo dando essa dica aqui pra vocês. Muitas meninas dizem que não gostam de tirar o cone de barbante pra trabalhar por conta disso, gente. Porque depois não encontra o fio, o fio fica lá dentro, ó, todo bagunçado e não consegue encontrar a ponta, faz aquela tramonha na hora de tirar. Mas então você coloca aqui, ó, por exemplo, esse aqui mais clarinho, pega um pedacinho desse mais escuro, enrola na ponta e joga lá pra dentro, que aí você vai encontrar sempre, tá bom? Então, gente, voltando a falar da nossa peça que tá aqui enroladinha, porque eu já preparei ela pra pôr na balança. Gente, ficou gigante a peça e muito econômica pelo tamanho que ele ficou. Lembrando que eu só trabalho com... que eu só trabalho não, que a maior parte dos meus trabalhos são com fio 6, tá, gente? Então, ele também foi feito no fio 6, agulha número 3,5, olha só, 591 gramas de fio na minha tensão de pontos. Eu nem olhei na videoaula da prof lá quanto que ela usou, mas se eu não estou enganada, dela foi feito no fio 8, tá? Então, gente, eu vou falar pra vocês que eu estou encantada porque é uma peça que eu não dei muito... assim, eu comecei a confeccionar o centro dela, é bem simples, bem... bem... bem fácil de fazer. E a primeira parte que a gente vai confeccionando, eu não fui dando muito crédito conforme eu fui vendo o resultado, eu fui pensando, nossa, eu acho que essa peça não é aquilo tudo que eu esperava, não. E agora, depois de tudo prontinho, gente, eu fui esticar minha peça aqui e me encantei. Eu achei que ficou maravilhoso a combinação de cores, no final de tudo aí eu também gostei. E eu super, super, super indico e convido você a estar indo lá conhecer a professora. O link da videoaula vai estar na descrição, aqui abaixo do vídeo, tá, gente? Então, você vai lá conhecer e comenta lá que você chegou até ela através do meu vídeo, que você viu a Liz falando dela, tá bom? Então, tá certo, gente. Eu vou pôr a venda no valor de 130 reais, a partir de 130 reais. Já estou deixando até o valor aqui porque depois eu vou deixar aí um fundinho musical pra vocês irem curtindo as imagens e acompanhando a peça. Mas bem no finalzinho do vídeo eu volto a falar com vocês, então não vá conhecer a peça e já sair do vídeo sem primeiro ou vir até o final o que a Liz tem pra falar pra você. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu já vou abrir a peça e daí já falo pra vocês das medidas. Então, o peso vocês já viram, vocês sabem que foi feito com agulha número 3,5 e o fio é ordem 6 e foi sobrinhas. E foi 590 e alguma coisa de fio na minha tensão de pontos. E foi 590 e alguma coisa de fio na minha tensão de pontos. E foi 590 e alguma coisa de fio na minha tensão de pontos. E foi 590 e alguma coisa de fio na minha tensão de pontos. ficou linda, ficou lindo, não ficou? Como o dia hoje tá bem nublado, eu coloquei aqui fora, coloquei esse fundo azul pra poder filmar pra vocês, pegar uma imagem legal e mesmo assim ainda as cores não estão sendo super valorizadas por conta da claridade do dia. Tá? Mas esse é o tapete raio de sol lá da Val Torres Crochê, tá gente? Faz dois dias que ela largou a videoaula, tô conferindo aqui agora e tá sucesso de visualização. Esse modelo aí tá tomando o gosto das meninas, estão super gostando pelo que as visualizações lá do vídeo tá nos falando, né? Então eu quero mandar um grande beijo aí pra artesã Val Torres Crochê por ter nos compartilhado, né? Dividido com a gente esse passo a passo aí dessa peça tão linda, tão maravilhosa e que eu amei confeccionar. E super indico, tá? Ela é bem didática, ela explica bem explicadinho a questão aqui das carreirinhas, os pontinhos. Faça tudo bem certinho conforme ela tá falando na videoaula, não tente avançar carreira sozinha, veja o passo a passo antes de começar a confeccionar, porque às vezes a gente tem aquela mania de, ah, essa carreira foi assim, a segunda foi assim, a terceira também vai ser. Aí adianta, aí é a videoaula e às vezes não é bem assim, e aí a gente tem que desmanchar depois. Então eu super indico você a olhar a videoaula antes, estude essa videoaula primeiro e depois pegue a sua agulha, separe os seus materiais. O dela ela fez em tons de amarelo, gente, ficou raio de sol mesmo. A Liz quis usar sobrinhas aqui, por isso esses tons de azul, mas ficou lindo, lindo, tô encantada aqui. Espero muito que a Val Torres goste também, né? Que ela aprove aí a minha peça feita pela videoaula dela. Um beijo bem carinhoso no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!